Cicobi Credicopa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. A Polícia Militar fazendo a batida pelo céu juntamente com o comando da 156 pelo bairro de Colina, Esperança, recebendo informações relativo àquele homicídio que teve há dias atrás e também referente a um furto que houve na data de ontem para hoje. Relativo, narrando que possivelmente os materiais poderiam estar na rua Jacrandaz ou numa casa de fundos. Diante dessas informações, a Polícia Militar deslocou até o local. Foi feita a abordagem do autor na porta da residência. Ao ser questionado sobre as denúncias, o mesmo negou totalmente a denúncia e franqueou a entrada, que foi filmada também. Juntamente com a testemunha, entramos dentro da residência, foi dado busca, onde o cabo Araújo localizou um armário, um colto de revólver e uma bala crava. Em continuação, as buscas, o tenente Carlos Henrique localizou ali no canil, debaixo de um telhado, essa espingarda bem escondida lá. Diante do flagrante, o autor foi preso, o material apreendido e está sendo entregue aqui à delegacia. Sargento, tem informação de envolvimento dessa arma, dessa espingarda aqui com outros crimes? E ele também é suspeito daquele homicídio? Tem algum envolvimento? Ele nega totalmente esse envolvimento. A arma vai ser pereciada, eu acredito. Mas ele deu o nome de várias pessoas que podem ter envolvido no crime, como foi constado no boletim de ocorrência. Mas cabe aí a polícia civil investigar essa denúncia dele aí. Sobre esse coldre localizado, ele relatou se tinha arma, alguma coisa, ele não falou nada sobre esse fato? Olha, todos os fatos que foram questionados sobre o material localizado nessa residência, ele negou ser dele. Ele fala que não tinha conhecimento desse material, mas porém ele faz a mora ali, reside ali, fica ali à noite. Segundo informações, ele fica nessa residência para fazer o comércio de tráfico de drogas naquela região.